E aí meninas e meninas do meu canal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de Ark Survival e Vovid. E no vídeo de hoje, galera, eu vim com esse Australovenator, é isso mesmo. Eu sou esse filhotinho aqui de Australovenator e hoje eu estou aqui com o meu papai e a minha mamãe, é isso mesmo. Oi mamãe. Oi filhão. Oi, tudo bem? Ali é o meu papai? Ali é teu papai. Oi papai, como é que tá? Oi filhão, tá tudo bem? Hoje nós vamos sair eu, você e a sua mamãe. Vou lhe ensinar a você caçar alguns predadores filhão, é isso mesmo. Você vai aprender muita coisa comigo e a sua mamãe. Tá bom papai, vamos sair. Agora vocês vêm me protegendo aí porque eu vou na frente. Venha comigo, venha. Meu papai, mas minha mamãe tá ali. É isso mesmo. Opa. Cadê eles? Eles estão derrotando algum bicho ali. Eu vou lá ajudar eles. Eu vou lá ajudar eles. Opa. Não. Cadê eles? Ah, eles estão comendo. Eles estão achando várias carcaças aqui. Eles são sabidos. Eles não deixaram nada pra mim. Eles não deixaram nada pra mim. Eles foram ruins comigo. O papai e a mamãe, eles comeram e não deixaram pra mim. Não tô acreditando que eles fizeram isso comigo. Por que eles fizeram isso comigo? Eles comeram e não deixaram pra mim. O que é agora? Eles comeram e não deixaram pra mim. Não lembraram de mim, não. Eu vi. Tinha várias carcaças ali no chão. Ele correu e foi lá comer. Mas não tem nada, não. Eu vou sair aqui e vou ver se eu consigo derrotar algum predador. Olá, eles estão comendo. Deixa pra mim. Ele não quer deixar pra mim, não. Eu não tô acreditando. Por que o papai tá fazendo isso comigo? Eu estou com fome. Eu estou com fome. Opa, tem um bichão aqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Cadê ele? Cadê aquele bichão? Cadê ele? Ele saiu. Ele saiu. Ainda bem. Vamos lá. Eles estão brigando com o papai e a mamãe. Não. Nossa. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar daqui. Eu vou ficar olhando eles brigarem. Eu não posso ir lá, não, que ainda sou bebê. Eu não sou adulto. Tomara que o papai mais a mamãe consegue derrotar ele. Não. Ele não pode derrotar o mesmo papai, não. Aqui é uma carbonere. Será que eu consigo derrotar ela? Que eu estou bastante faminto. Eu preciso se alimentar. Eu preciso de comida. Eu vou tentar derrotar essa carbonere aqui. Vou tentar derrotar ela. Tomara que eu consigo. Eu preciso de comida. Opa, consegui. Eu já comi também. Boa. Eu fiz a minha primeira refeiçãozinha aqui. Eu gostei. Mas, cadê o papai mais a mamãe que estava brigando com aquele... Parecia ser um titono-rex. Será que eles conseguiram? Será que o papai conseguiu? Mas a mamãe conseguiu derrotar aquele bicho que estava lutando com eles. Tomara que eles conseguiam. Eu vou lá ver se eles conseguiram. Opa, e esse outro bicho aqui? Eu sou um bebezinho e eu estou caçando sozinho. Eu preciso se alimentar. Eu preciso de comida. Vamos ver se eu consigo derrotar eles. Opa, consegui. Opa. Comida para mim. Eu já estou aprendendo a caçar sozinho. Eu estou aprendendo a me virar. O papai mais a mamãe foi lutar com aquele bicho lá. Eu não sei o que foi que aconteceu com eles. Então, eu tenho que se virar sozinho aqui. Atrás de comida. Deixa eu comer logo essa carcaça aqui. Vou fazer logo essa outra refeição. Antes que não venha nenhum bichinho esperto e consiga comer. Vamos lá comer. Aí, eu consegui. E agora? Eu estou sozinho. Eu estou sem o papai e sem a minha mamãe. Será que aquele bicho conseguiu derrotar os dois? Eu não estou acreditando. Se eles conseguiram, eu vou ficar sozinho nesse mundão. E agora? O que é que vai ser de mim? Ainda bem que eu já estou aprendendo a caçar. Eu já estou me virando sozinho. Eu estou conseguindo derrotar alguns predadores. Tem algum bichão ali. Eu estou com medo dele. Não. E agora? Tomara que ele não venha para cá e querem me derrotar. Não. Tomara que ele fique lá. Ou ele ali, ou ele ali. Não. Tomara que ele fique lá. Não. Não venha para cá, não. Cadê meu papai? Minha mamãe não está aqui. Não. 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 Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não, não, não. Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Não venha para cá me derrotar, não. Não venha, não. Não venha, não. Não, não. Não, não, não. Eu não quero ser derrotado por você, não, cara. Sai daqui. Me deixa. Me deixa. Já que eu estou sem o papai e sem a mamãe, já que aquele bicho lá conseguiu derrotar eles, Eu vou ter que me virar sozinho Eu vou ter que sair pra procurar comida aqui E me virar com esses outros predadores aqui E tentar sobreviver sozinho aqui nesse mundão Porque o papai mais a mamãe saiu pra lutar com aquele bicho E até agora eles não voltaram Eu fiquei preocupado com eles E agora, é por isso que eu resolvi não ir pro meio deles Porque senão eu ia acabar sendo derrotado também E agora, o que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que me virar sozinho, cara E agora? Nesse mundão aqui O que é que eu vou fazer? Eu tô com muito medo Porque eu estou só Não tem ninguém pra me defender Opa! Um titono Rex Alpha aqui, ó Eu vou sair daqui, eu vou dar o fora Eu vou sair, eu vou pra outro lugar aqui agora Eu tô sozinho aqui, cara E agora? O que é que eu vou fazer? Mas ainda bem que eu já sei me virar Ah, eu já sei derrotar alguns predadores É isso mesmo Alguns pequenos predadores eu já consigo derrotar E agora? O que é que eu vou fazer? E agora? Eu tô sem saber o que é que eu vou fazer Eu vou procurar Algum canto aqui que tem alguns pequenos predadores Que eu consigo derrotar Pra mim fazer o que? Pra eu comer a carnezinha deles, cara É isso mesmo Então eu vou sair logo daqui Vou pra algum canto aqui Que eu vou conseguir encontrar pequenos predadores E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Opa, não Tem alguns bichão aqui me seguindo Aqui, ó Dá pra lá Consegui Consegui derrotar Opa! Já consegui comer até a carnezinha deles também É isso aí Alguns predadores Os pequenos predadores aqui Na realidade eu já tô derrotando Mas Quando eu crescer Eu vou voltar lá E vou ver quem foi Que conseguiu derrotar O meu papai e a minha mamãe Eu vou me vingar Mas eu vou mesmo Opa! Tem alguns pequenos predadores aqui, ó Vamos lá Vamos matar eles Será que eu consigo derrotá-lo? Será que eu consigo? Toma que eu consigo Venha Vem aqui, ó Toma que eu consigo Toma Opa! Consegui Tem outro aqui Tem outro bichinho aqui Opa, vou comer essa caçazinha aqui Vamos comer logo essa outra carnezinha aqui Cadê? Opa! Eu já consegui comer Eu já comi Nossa! Eu tô se dando muito bem Eu tô aprendendo a caçar Eu tô aprendendo a caçar sozinho O meu papai e a minha mamãe Eles foram lutar com aqueles predadores lá Gosto que se eu pote Tô no Rex Alpha E até agora Eles não voltaram Então Eu decidi me virar sozinho E sair para caçar E Eu já tô aprendendo a caçar aqui Eu já tô derrotando Alguns predadores Mas Enquanto o papai não volta Mas a mamãe Eu não sei se aquele Titão no Rex Alpha Conseguiu derrotar eles Mas o que importa mesmo É que eu já tô me virando Aqui Alguns pequenos predadores Eu já consigo derrotá-lo Bora ver se daqui Se eu consigo Venha Toma que eu sou Opa! Consegui Deixa eu comer logo essa outra Carnezinha dele aqui também Vamos fazer logo essa outra refeição Vamos, vamos Vamos Aí Logo, logo Eu vou crescer E vou lá ver Aquele Titão no Rex Alpha Que conseguiu derrotar O meu papai E a minha mamãe Mas enquanto isso Eu tenho que ficar Aqui esperto Com esses predadores Eu tenho que Me virar sozinho Eu tenho que se esconder Desses grandes predadores Aqui Eu não posso ficar Na frente deles não Porque Bem capaz De eles conseguirem me derrotar De eles querem me derrotar E eles conseguem Porque ainda eu sou bebezinho Eu não sou adulto Cara Opa! Aqui vai ter Bastante predadores Será que eu consigo derrotar Alguns deles? Será que eu consigo Derrotá-lo? Eu vou fazer Eu vou fazer o que? Eu vou Me aproximar deles aqui E vou tentar Atacar eles Para eles não reagirem Olha o paração Lopes aqui Toma aqui o seu Toma aqui o seu Toma aqui o seu Opa! Foi isso que eu falei E Deu certo O que eu falei Aconteceu Eu falei que Ia me aproximar deles Não ia dar chance Para eles se Reagirem E eu consegui derrotar ele Vamos comer logo Essa carcaça dele aqui Aqui Tem bastante comida Para mim aqui agora Tem bastante carne Vamos comer logo Essa carcaça aqui Desse paração Lopes Antes que não venha Outro predador comer Aí Mas esses daqui não Esses daqui Eu acho que Eles são mais fortes Do que eu Eu acho que eles conseguem Me derrotar Então é melhor Eu não mexer neles Eu vou passar aqui No meio deles aqui Opa! Olha para aqui Olha esse Não Não vem não Opa! Eu estou com medo Vai para lá É isso aí Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui logo Essa carbonara sim Essa carbonara aqui Eu consigo derrotar ela Aqui eu consigo Eu estou se alimentando Bastante aqui Opa! Consegui! Já comi a carcaça dela também Boa! Eu estou me virando sozinho Cara Eu estou aprendendo a caçar Quer dizer Eu já aprendi a caçar Porque eu estou derrotando Aqui vários predadores Eu estou derrotando Vários predadores Eu já aprendi a caçar Mas Esses daqui Eu acho que eles são Mais fortes do que eu Se eu não me engano Eu acho que aqui É o Zanquilosauro Eu vou dar o fora daqui Eu vou dar o fora daqui Eu não quero que eles me peguem não E eles são fortes Eles conseguem me derrotar Mas Eu não vou vacilar para eles não Cara Eu vou dar o fora daqui É isso mesmo Opa! Do outro lado de lá Tem alguns predadores pequenos Será que eu consigo derrotá-los? Com certeza sim Opa! Parece um Dilophysaula aqui Cara Será que eu consigo derrotar Esse Dilophysaula? Como que eu sei? Eu não vou deixar ele nem reagir Opa! Olha aí Foi isso mesmo Boa! Eu estou se alimentando Bastante aqui Eu estou me alimentando Bastante Eu vim para um lugar certo Porque eu consigo derrotar Os pequenos predadores Opa! Aquele Titono Rex Está lá ainda Eu vou voltar para cá Eu não vou para lá não Porque posso ser que ele veio Querer me derrotar E eu estou achando que Aquele Titono Rex Alfa lá Eu acho que eles conseguiram Derrotar o meu papai E a minha mamãe Porque Da hora que eles foram E eles não voltaram ainda E agora? Será que eu consigo derrotar Esse Dilophysaula? Não Eu só mexer nele E ele me derrotar Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele pela frente aqui Porque Se eu for Estamos com o seu Estamos com o seu Estamos com o seu Estamos com o seu Opa! Opa! Vem dois! Vem dois! Não! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! E agora? E agora? E agora? Eles não conseguem me derrotar Eles são mais fortes do que eu Nossa! E agora? E agora? Não! Não! Opa! Vamos dar fora daqui Vamos dar fora Vamos dar fora Está indo na minha direção Opa! Não! Vai para lá! Vai para lá! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Eu consigo derrotar Estamos com o seu Boa! Vou conseguir! Eu estou um pouco ferido aqui Opa! Mas eu consegui derrotar Opa! Vamos comer logo Essa carcaçazinha dele aqui também Vamos fazer essa outra refeição Porque eu estou muito faminto mesmo E eu estou sozinho nesse mundão Eu não sei se aqueles Titanohack Alpha Conseguiu derrotar o meu papai Mas a minha mamãe Então Eu estou derrotando vários Predadores aqui também E eu vou comer logo Essa carcaça deles aqui É isso aí Já consegui comer aqui Essa carcaça dele Então Vamos seguir em frente Vamos sair daqui Porque aqui está muito perigoso Tem vários Predadores aqui Então eu acho melhor Eu sair daqui Desse lugar aqui Eu vou para outro canto agora E é isso aí, velho Então, galerinha O vídeo é esse aí Espero que vocês gostem Vamos deixar seus comentários Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações E deixar uma meta de uns 170 likes Para vocês não perderem nenhum vídeo E confere, galerinha Se o sininho de notificações estão ativados Se não estiver ativado Vamos lá e ativa Para vocês receberem todos os vídeos meus Beleza? Fui, galerinha Até o próximo vídeo